Estamos aqui hoje no dia 7 de setembro de 2022, aniversário da cidade de Rio Pranaíba, né? Fazendo 99 anos e essa moça aqui grávida, aqui tá o Anthony, né? Surpresa de quase todos, ela fez o percurso completo. Aí a pergunta que vem, a primeira pergunta, quando que você decidiu fazer esse percurso sabendo que você tá de quase 6 meses de gravidez? E detalhe, ela ficou em segundo lugar no percurso completo, na média de 22 a 23. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. A pergunta é, por quê? O incentivo é demais. O neném tá pedalando. Tá. Em algum momento você ficou com medo? Não. Nenhum medo? Eu tava me acompanhando. Deus tava te acompanhando? Com certeza, né? E outra pergunta pra você, assim, antes do pedal eu falei assim, Renata, você vai tomar cuidado? Você disse que sim. Você tomou cuidado, Renata? Com certeza, eu tô mesmo. Esse intersegurou o neném. Sempre controlei meus batimentos cardíacos, não passa de um limite. Qual que é o limite do seu batimento cardíaco? 180? 177. Cheguei em 180. 177? Tá bom. Então, eu vou assim, eu vou quase que encerrar a pergunta, assim, eu vou encerrar a entrevista, mas vou deixar pra você fazer um, uma fala sua, tá bom? Renato, nesse dia de hoje, seria o último pedal mais forçado seu? Por favor. Ele mexeu durante o pedal? Você sentiu ele mexendo? Então, o que que você quer falar? Uma mensagem final pro entro daqui a 10 anos? Meu filho, você não vem no Coyacó, não. Minervi vai representar Rio Panaíba. E a mamãe também. Que nóis! Ó, mostra a barriga. Aqui, ó, segundo lugar no geral feminino completo. É, isso aqui é bruto. Dupla mista. Vocês vão fazer uma dieta, hein? Dupla mista. Dupla mista. Dupla mista. Ô, bigorna, é a primeira dupla mista inaugurada, ó. Dupla mista. Dupla mista, mãe bebê, ó. É, ué. Renato, eu quero falar assim, deixar registrado, tá? Assim, a nossa preocupação, mas do mesmo tempo o nosso orgulho. Tá bom? Tchau, tchau.